Nessa aula, nós vamos começar a falar sobre difração, que é um assunto muito rico, muito sutil, e a discussão de hoje vai ser mais qualitativa desse vídeo. Para o próximo, eu vou fazer uma discussão mais formal. Então, primeiro, nas últimas aulas, a gente vem discutindo bastante a interação da luz com a matéria, e a gente viu que tem efeitos fascinantes aí, envolvidos. Quando o comprimento de onda é muito pequeno com as escalas de comprimento do problema, a gente tem a ótica geométrica, que vocês estudam aí desde o ensino médio, com refração, reflexão. Então, mais para frente no curso, a gente vai estudar isso da perspectiva das equações de Maxwell. E a gente até já estudou o que acontece aí no caso em que o λ é muito grande com relação às dimensões dos espalhadores, que as moléculas de ar, a gente explicou aí, viu porque o céu é azul, porque a nuvem é branca, a gente aprendeu a calcular o espalhamento em detalhe, a partir das equações de Maxwell. Quando o λ é da ordem de L, o espalhamento se torna um problema matemático mais complicado, aqui tem ilustrado o espalhamento mi, que a gente não estudou em detalhe no curso, quem quiser depois eu posso passar a referência, pode ser tema de seminário. Mas, então, aqui são dois regimes bem opostos, ou seja, o comprimento de onda é muito, 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 muito pequeno, de modo que valem leis essencialmente geométricas, e aqui um reino de fenômenos ondulatórios. E aí, as primeiras correções da ética geométrica são que a gente conhece com o nome de efeitos de difração. Então, aqui, por exemplo, você ilumina uma gilete, que a luz está por trás aqui, está para dentro da tela de vocês, e você também tem aqui a situação que o λ da luz é muito pequeno, comparado com o tamanho aqui da abertura, dessa fenda aqui da gilete, mas se você olhar bem perto ali das bordas, você vê um comportamento que não é descrito pela ótica geométrica. Aqui, um experimento que teve uma importância histórica muito grande no desenvolvimento da difração, que é você ter que ter um objeto opaco, tipo um semiplano, né? Então, aqui embaixo, em branco, é um buraco, e aqui é um anteparo. Então, se você olhar aqui na intensidade, quer dizer, aqui nessa região que tem o anteparo, não passa luz praticamente, né? E aqui longe, você vai ter uma... passa bastante luz. Mas a troca, a transição entre elas, é bem perto aqui da fenda, você vê umas oscilações de intensidade, que são os efeitos de difração. Depois a gente vai voltar nesse problema um pouquinho. Então, a palavra-chave para a gente aqui vai ser essa. Difração são as primeiras correções de ótica geométrica. A gente vai supor que o λ é muito menor do que L, mas a gente já vai querer ver aí correções ondulatórias. Então, vou fazer alguns comentários bem esquemáticos, históricos. Na verdade, essa parte histórica poderia ocupar, enfim, uma discussão extremamente extensa. Quem quiser, depois eu passo referência. Mas só fazer alguns comentários. Então, primeiro, todo esse estudo de difração veio aí a rebota bastante da discussão também de qual é a natureza da luz. Então, observações cotidianas, a luz parece propagar em linha reta, né? E também quando você olha aqui a reflexão, você pode pensar na luz como se fossem corpúsculos. Foi uma visão aí muito defendida de séculos atrás. E aí, a reflexão, o fato de você ter um ângulo de incidência igual a de reflexão, você explica basicamente dizendo que tudo que a superfície faz é aplicar uma força normal aqui, de modo que não tem força tangencial, não tem atrito. Então, a componente paralela da velocidade fica constante. E aí, modelando aqui com uma colisão elástica, o módulo da velocidade é igual. Então, se a componente paralela é constante, o módulo da velocidade é igual, o ângulo de reflexão tem que ser igual ao de incidência. Então, todos esses fenômenos da ótica geométrica que a gente está acostumado, podem ser explicados aí pela visão corpuscular da luz, né? E esse debate com a natureza da luz ocupou aí as mentes dos grandes cientistas aí no século XVII, XVIII e até o XIX, e até, bom, até mesmo atual, né? Com a natureza quântica, tem vários outros debates aí, mas, enfim... E a ótica geométrica tem aí os desenvolvimentos iniciais ainda na Grécia Antiga e tal, ela tem um sucesso estrondoso, ela explica diversos fenômenos, você entende bem aí os eclipses. A ótica geométrica, ela prevê regiões de sombras bem definidas, né? Então, e como a luz propaga em linha reta para a ótica geométrica, né? Quando tem um obstáculo, você deixa uma região de sombra. Se o corpo que estiver aqui emitindo luz for um corpo extenso, ela tem uma região aqui de sombra parcial, que parte da luz chega, a parte é bloqueada, mas é tudo bem geométrico, tudo bem... bordas bem definidas, sombras bem definidas. E a ótica geométrica é uma teoria fantástica, né? Enfim, quer dizer, você pode usar ela e deve usar em zilhões de situações cotidianas. Mas ela tem os seus limites. Então, e aqui voltando essa figura aqui, isso aqui, ou seja, você tem aí uma foto de mais longe, né? Você tem aqui uma gilete, você está iluminando com laser aqui. E aí, se você olha por trás da gilete, é a imagem que a gente tinha mostrado antes. Você vê que tem uma região aqui que não é a sombra bem definida. E a ótica geométrica foi incapaz de explicar isso, tá? E, na verdade, qualquer descrição corpuscular foi tentado de muitas formas, foi incapaz de dar uma explicação quantitativa, precisa, do que está acontecendo nessa figura. E aí, o Grimaldi, né? Foi um dos primeiros a estudar sistematicamente aí esse tipo de fenômeno. Ele, então, diz que a luz, ela se propaga não apenas de forma direta, né? Como também por refração e reflexão, mas também por um quarto modo, que é o que ele chamou de difração. Ele percebe que o que está descrito aqui na figura é fundamentalmente distinto, é um fenômeno a parte do que era conhecido até então. E essa palavra que ele usa é uma palavra muito feliz em latim. A ideia de fractionem significa estilhaçamento. Então, é bem a ideia que o feixe de luz estilhaça quando entra aqui, você fica com um padrão oscilatório muito rápido aí, de claro e escuro, tá? Então, isso é importante que às vezes a gente pense de difração como o raio de luz não se propaga na linha reta, como uma curva do raio de luz. Isso é bem preciso. A refração, ela dá conta também de raio de luz fazendo curva, né? Quer dizer, quando você vê ali o fenômeno da miragem, por exemplo, basta medir a fração variante, dependente da posição, que você tem curva. Então, curva não tem nada a ver com fuga da ótica geométrica, né? O que a ótica geométrica não consegue descrever é esse estilhaçamento. Essa alternância rápida de claro e escuro é a marca registrada de um fenômeno ondulatório. Então, difração é justamente esse estilhaçamento que a gente vai tentar capturar e que qualquer teoria geométrica ou corpuscular foi incapaz de descrever. E aí, então, agora, vamos para a visão ondulatória. No mesmo momento que tinha ali toda uma descrição explicando o fenômeno da ótica geométrica e a teoria corpuscular, Huygens, entre outros, defendiam aí uma visão ondulatória. E eles mostraram que essa visão ondulatória era capaz de explicar a reflexão. Lá em cursos de física básica, você demonstra a reflexão através do princípio de Huygens. Eu não vou explicar isso daqui, tá lá no... Enfim, quem quiser revelar o Moisés 4 e tal. Mas o fato é que a ótica ondulatória não consegue explicar os mesmos fenômenos da ótica geométrica. E aí, aqui o ponto fundamental, ela consegue explicar fenômenos adicionais também. Fenômenos fora da ótica geométrica, como é o caso da difração, que a visão corpuscular não consegue. Então, a visão corpuscular até consegue descrever bem tudo que está dentro da ótica geométrica. Mas a visão ondulatória, ela vai além. Então, isso aqui já é bem após o trabalho do Huygens. Huygens, até onde se sabe, não conhecia esse fenômeno de difração, senão, provavelmente, ele teria usado eles como argumento em defesa da visão ondulatória dele. Então, quer dizer, a ideia justamente é que os efeitos de difração, eles são primeiras correções da ótica geométrica. Mas como a luz visível, ela tem um movimento de onda muito pequeno, em geral, você está em uma região que é tão menor que você não consegue observar. De fato, você precisa estar bem perto aqui da fenda, você precisa de uma luz coerente. Tem várias dificuldades aí para você conseguir observar esse estilhaçamento de luz, essa alternância rápida aí entre claros e escuros. E aí, o Frenel, a partir de uma visão ondulatória, ali no início do século XIX, ele conseguiu, então, uma formulação matemática a partir da visão ondulatória. Então, a gente vai demonstrar essa forma na próxima aula. Mas aqui é bem a ideia de que você está superpondo ondas esféricas, integradas aqui ao longo da abertura. Depois a gente vai definir isso tudo melhor na próxima aula. Mas ele conseguiu uma teoria de experimento da ordem de 1,5%. Jamais qualquer teoria corpuscular conseguiu uma precisão tão grande. E a teoria da difração formulada aí, precisamente através dos conceitos de física ondulatória, deram resultados extremamente precisos. E é uma teoria que a gente usa não exatamente como estava lá no Frenel, depois teve contribuições do Kischoff, do Reilly, do Somenthal, muita gente. Como eu disse, é muito rico o aspecto histórico. Eu não vou entrar aqui, o objetivo não é a gente fazer um detalhamento histórico. Só alguns comentários. Primeiro que esse trabalho que o Frenel fez foi um tratado que ele apresentou para ganhar um prêmio que a Academia Francesa tinha aberto aí nessa época, justamente para entender a difração. E esse prêmio tem uma história extremamente rica. Depois eu posso passar a referência para quem quiser. Mas mesmo com esse acordo imenso, ele ganhou então o prêmio. Foi um trabalho lindo, sensacional. Mas ainda não foi suficiente para convencer a todos ali de que a luz deveria ser tratada como onda. É sempre muito sutil essa descrição da natureza, do fenômeno físico e tal. E acreditava-se que a teoria corpuscular talvez pudesse dar mais trabalho e tal, mas em algum momento o pessoal ia conseguir uma descrição matemática que fosse também capaz de descrever bem a difração. E foi só com o experimento sobre a velocidade da luz meio, por volta de 1850, que o pessoal meio que realmente ficou convencido que a luz deveria ser tratada como uma onda, que seria o que descreveria mais corretamente os fenômenos luminosos. Então, o que a gente vai cruzar depois nessa parte histórica, eu posso entrar melhor, mas aqui é já para chamar a atenção que vai ser importante no nosso curso isso. Quer dizer que, enfim, você realmente, para descrever esses fenômenos de difração de uma maneira quantitativa, de uma maneira precisa, é necessário aí uma visão ondulatória. E é isso que a gente vai desenvolver aí, mais precisamente, no próximo vídeo. Aqui um gifzinho mostrando a onda passando aqui para o anteparo que está aqui. E aí você vê que tem aqui uma difração, você penetra a onda em regiões que a ótica geométrica não permitiria. Então, essa é a ideia. Difração são primeiras correções da ótica geométrica. E antes da gente tentar agora formular um pouco mais matematicamente o que está acontecendo, eu quero, nessa parte final dessa introdução aqui, mencionar alguns efeitos cotidianos aí, que onde a difração está presente, a gente pode, justamente pelo λ da luz ser tão pequenininho, a gente pode imaginar que teria que ter experimentos muito precisos para ver a difração, mas ele está escondindo em alguns fenômenos cotidianos bem conhecidos. Primeiro, é só começar aqui com um exemplo, você pode, com grade de difração, essa que está aqui, o estrado, às vezes em laboratórios, difícil de mental, você brinca com isso e tal. Então, isso aqui é uma coisa muito legal, que você pode usar a difração, na verdade, para decompor espectralmente a luz. Então, você joga aqui, por exemplo, uma luz roxa incidente, e aí o ponto é que, por fenômeno de difração, você vai ter uma alternância entre claros e escuros, só que a posição dos claros e escuros depende da cor, exceto pelo máximo central aqui, que vai ser o mesmo para o azul e para o vermelho. Então, eu imagino que esse feixe incidente é azul e vermelho só aqui, nessa descrição, o que vai acontecer é que, tirando o máximo central, as posições do azul e do vermelho são diferentes. Então, você pode usar aí, grade de difração, para decompor espectralmente a luz. Uma primeira informação aí, bem importante, que vai aparecer bastante para a gente, é que os comprimentos de onda maiores, eles são difratados por ângulos maiores. Então, enfim, você pode pensar um pouco intuitivo, quer dizer, a ideia é que a gente está pegando primeira correção devido ao fato de você ter um fenômeno ondulatório. Ficou dentro de onda maior, são mais afetados, a gente vai ver porque isso acontece por vários ângulos, aí mais para frente. E essas grades de difração, dependendo de como você distribui ali as fendas, a geometria das fendas, você obtém figuras bem bonitas aí, tem alguns lasers que dá para brincar com isso, você bota máscaras com aberturas diferentes, e aí os pontos que você produz na parede, tem uma geometria bem bonita, então, inclusive, aqui um exemplo da matéria condensada, a própria matéria, o próprio cristal, ele pode ser pensado como uma grade de difração, mas como essa separação aqui dos átomos é na ordem de ângulos, tronculos visíveis, você não vê os padrões de difração, porque aí o λ, realmente ele é muito maior do que o espaçamento, o λ visível. Agora, se você usar raio-x, aí você consegue ver, olha a semelhança aqui dos dois, tem aqui uma física bem rica de uma simetria de escala, se você reescalar o tamanho das fendas e na mesma proporção, o mesmo λ, você tem aí fenômenos bem semelhantes, isso pode ser tornado bem preciso, usando ferramentas matemáticas de similaridade, a difração tem essa simetria por escala bem rica, então, você vai ver aqui, ao difratar raio-x por um cristal, você pode brincar difratando luz visível por algo que tenha a mesma geometria, reescalando ali os espaços, quem quiser depois, eu posso passar referências que matematizam essa semelhança melhor, mas a cristalografia de raio-x, ela revolucionou a ciência do século XX, sem exagero, quantidade de aplicação em biologia, química, medicina, enfim, realmente, aí o fenômeno que a difração aparece, está bem presente aí, em várias aplicações, e está escondido em vários fenômenos cotidianos, o CD mesmo, quando você vê essa pluralidade de cores aqui, o que está acontecendo é bem o que a gente mostrou antes, naquela fotinho, com duas cores só, quer dizer, se você fosse dando zoom no CD, você veria que tem uns sulcos aqui, a maneira como esses sulcos estão distribuídos, é bem como o CD vai armazenar a informação, e aí, esses sulcos são na escala micrométrica, então, está em uma escala ali, que é luz visível, vai justamente apresentar fenômenos aí, de difração, e aí, dependendo do ângulo que você olha, você vê uma cor diferente, essa mudança da cor, dependendo do ângulo, que a gente às vezes chama de iridescência, o outro fenômeno que está bem presente aqui, o fenômeno de difração, é quando você olha, por exemplo, para uma foto como essa, você vê aqui as estrelas, a gente representa as estrelas, tem cultura que representa com cinco pontas, com seis pontas, mas essas pontas aqui, de onde que elas vêm? se você lembrar a estrela, por exemplo, tem uma estrela que a gente conhece bem, que é o nosso sol que está perto, a gente não vê ponta nele, na verdade, até a atração gravitacional muito forte, a gente espera que a distribuição de massa seja esfericamente simétrica, assim, em uma boa aproximação, então, por que a gente observa as estrelas lá de longe com ponta? E aí, basicamente, é difração das linhas de estrutura dos nossos olhos, os nossos olhos tem pequenas linhas de estrutura aqui, que difratam a luz, e fazem a gente ver as estrelas como tendo pontas, como essas linhas de estrutura são pessoais, cada olho tem a sua, então, na verdade, cada um vê a estrela de um jeito, de um jeito próprio, que tem a ver com o padrão de difração pelas suas linhas de estrutura, ou na foto que a gente viu anteriormente, difração também ali por ranhuras no instrumento óptico, e assim por diante. Outro fenômeno bem cotidiano aí, onde a difração está escondida, é nas próprias asas da borboleta, quer dizer, e de outras, aqui, pavão, tem vários animais que têm cor, que é o que a gente chama de cor estrutural, não é pigmento, é que se você for dando um zoom aqui na estrutura, ela tem ali também um padrão de fendas, que difrata a luz visível, conferindo aí essas belas cores, então, a asa da borboleta não é pigmento, é um fenômeno ondulatório, é um fenômeno de difração. Mas, diferente do CD, o que acontece é que agora, quando você muda o ângulo que você está olhando, muda muito pouco a luz, então, tem muito pouco iridescência, e aí isso é até bastante estudado, quem quiser eu posso passar referência, mas é porque isso acontece, mas, de alguma maneira, aqui nessas estruturas, o que acontece é que tem uma geometria bem rica, que quando você muda a direção da onda, incidente, você muda também ali, as coisas conspiram, de uma maneira que o mesmo comprimento de onda acaba dando interferência construtiva. então, tem coisas que são estudadas até hoje aqui, quem quiser depois, eu posso passar aí algumas referências, leva lá para o nosso encontro presencial, para a gente discutir. Outro fenômeno bem interessante, são as coronas, aqui no caso, a corona solar, são, você vê aqui, você tapa aqui o sol, que é uma luz muito intensa, mas você vê aqui esse padrão de cores muito bonito, e, na verdade, ciência atmosférica, como a gente vem vendo aí, estudou bastante, porque o céu é azul, fenômenos atmosféricos é um playground muito bonito para estudar a interação de luz com a matéria, tem zilhões de fenômenos, e aqui a corona é um fenômeno que é devido à difração, na realidade, difração por pequenas gotinhas de água, pequenos pedaços de gelo que estão suspensos na atmosfera, essa difração da luz solar abre, e aí, como a gente viu, comprimentos de onda maiores são mais difratados, o vermelho fica por fora. aqui a corona lunar, e aqui bem, como se estivesse filtrando, para ficar aqui só o vermelho fica mais fácil de ver, aqui filtrou o azul, você vê que o vermelho é bem mais afetado, quer dizer, os máscaros são mais largos e vão mais para fora, então uma coisa bem marcante que a gente vai reobter no nosso tratamento é que comprimentos de onda maiores são mais difratados, e aqui, contrastando um fenômeno de corona que a gente botou com outro fenômeno, você olha para esse fenômeno aqui, que é o chamado halo solar, e esse fenômeno tem uma física bem diferente, na verdade, ele é um fenômeno de refração, e uma pista é você olhar que aqui o azul está por fora, em vez de estar por dentro, o azul está sendo mais desviado, então isso aqui, na verdade, são refrações por pedaços de gelo, tipicamente um pouco maiores do que os pedaços que causam aqui a corona solar. Aqui, uma imagem do prisma, que a gente sabe que é um fenômeno de refração, mostrando que realmente o azul é mais desviado, a gente vai em algumas aulas para frente, quando a gente dá o modelo de Lorentz, da dispersão e tal, a gente vai ver que, de fato, em condições usuais, cumprimentos de onda menores são mais refratados. Então, é um comportamento oposto ao que tinha na difração, esse é o jeito cotidiano de você rapidamente ver se o fenômeno que você está observando, se o mecanismo físico é refração ou difração, porque olhando assim na figura, quer dizer, enfim, são dois fenômenos que você está observando, como é que você sabe a física que está provocando eles. E aí, uma pista forte é isso, você vê quem está sendo mais desviado. Então, vamos agora definir um pouquinho de forma mais precisa o problema. Então, qual é a ideia da difração? Quer dizer, a gente vai, está preocupado com o seguinte, imagina que você conheça uma onda incidente e você tem um antemparo, tem aqui um buraco de um formato genérico, que a gente vai chamar de sigma nas próximas aulas. E aí, a pergunta central é, qual é o campo no ponto P? Essa é a pergunta. Ou seja, a formulação do problema ela é direta e curta. A solução do problema ela é, na verdade, inexequível em geral. Então, a gente vai ver que vai precisar de diversas aproximações para a gente ganhar a intuição física do que está acontecendo. O problema de difração é conhecidamente um dos problemas mais difíceis de ótica e de eletrodinâmica. E a gente vai ver porquê, mas a gente vai ver em compensação que tem como você obter previsões quantitativas muito boas dentro de algumas aproximações que são de bastante interesse cotidiano e prático. Então, nos próximos vídeos a gente vai fazer uma discussão mais quantitativa. Então, esse vídeo, como eu disse, é mais para dar uma intuição física e fenomenológica de diversos fenômenos envolvendo o fenômeno da difração. de diversos fenômenos sobre o fenômeno do. Tchau.